What the fuck? O que aconteceu com Elizabeth? Review de Nanatsu aqui no fechadinho 307 a 310, está longe de acabar. Que trollada do autor! A trollada do autor, como ele construiu isso? Ele queria isso, ele queria que tudo combinasse nesse momento para dar esse efeito que você sentiu, que eu senti, para dar esse impacto e dizer na nossa cara, a obra ainda não acabou. E assim como eu falei no meu antigo review e disse em várias outras, One Piece e várias outras obras aqui dentro, você não pode criticar a obra até ela fechar-se. E foi nossas falsas desilusões de que a obra iria fechar que fez o efeito, que fez. Olá galera, eu sou o Geek Tassiano, espero que você tenha lido nas Nats Notais até o 310 para não perder o impacto, porque se você pegar o impacto por eu falando, eu acho que não será a mesma coisa, você tem que ler. Você tem que ler porque... Vamos falar aqui desses principais acontecimentos do 307 ao 310 aqui nesse canal que eu mando nas Nats Notais aí. Então você já vai se inscrevendo aí se não é inscrito do canal, chamando os amigos e deixando o like para profanar esse vídeo. Profanar não, né? Prolongar... Prolongar também não. Proliferar esse vídeo. Não vamos perder tempo, partiu. Review. O autor foi muito safado e genial. Ele fez, ele construiu toda uma atmosfera de finalização, de construir expectativas na gente de que já tínhamos a audácia de saber o final. A finalização da luta contra o rei demônio. Em seguida, a quebra da maldição. Posterior a isso, tivemos epílogo 1, como título de capítulo. Epílogo 2. Epílogo 3. Epílogo é quando algo está acabando, é o final de algo. E quando chegamos no epílogo 3, partimos para o capítulo chamado Adeus, sete pecados capitais. E você diz, é a despedida de Meliodas dos sete pecados. É a despedida de Elisabeth dos sete pecados. E de fato pode ter sido uma despedida. Mas o impacto é que quando deveria ser o capítulo final, toda essa linha implicando que iria acabar, direcionando a atenção do fã para uma finalização, para o convencimento de uma finalização, vem o impacto. Todos se despedem lá, Meliodas, Elisabeth, no maior clima de final, e voando. Elisabeth é esmagada por uma pedra. E vem o título do próximo capítulo, alimentando o impacto posterior ao grito do Meliodas, Elisabeth! O título é Ainda Não Acabou. Capítulo 311 vem aí com esse título Ainda Não Acabou, desmanchando todos os títulos e ritmos de final que o autor vinha construindo. Isso é sensacional. Quem dropou ou é hater de Nanás e Taizai não viveu isso. De acompanhar e ter a expectativa totalmente bagunçada, quebrada pelo autor, nessa cena maravilhosa. Não, não maravilhosa porque Elisabeth foi esmagada, mas não importa se Elisabeth viveu ou morreu. O feito está feito. Ele construiu o impacto que deu para sentir nessa leitura. Foi muito rico. E agora estamos aqui sem saber o que esperar da obra de Nanás e Taizai. Eu estou revisando quatro capítulos, mas eu pulei praticamente direto para o final. Por quê? Porque todos esses capítulos são uma atmosfera de finalização de conclusões de personagens dando ritmo ao fim. Então vou comentar aqui só algumas menções que aconteceram antes da pedra cair em Elisabeth, que é o mundo e bagunçado pela presença do Meliodas lá. Ele tem que ir para o mundo dos demônios. Temos a confirmação, entre aspas ainda, porque eu não aposto nisso, que o Arthur pereceu. Mas, galera, não. Ainda vamos ouvir a palavra do Arthur. Ban e Elaine transam. Ban transou com a fadinha, teve a primeira experiência dela lá. King muito maduro, lá no maior romance com o Diane. E todos os personagens praticamente deixam transparecer. Todos os personagens não. Todos os casais formados deixam transparecer que vão ter filhos sim. Alimentando um pouco a teoria que eu falei sobre termos uma versão posterior de Nanás e Taizai com a távola redonda. Isso eu vou falar em um vídeo solo ainda. Gélda é libertada do selo por Meliodas, porém, dá-se a entender que o Zéldris pereceu. Não existe mais. Mas Gélda ainda assim sai voando à procura do seu amado. Também temos informação que o mundo dos demônios apresenta um miasma que rejeita vidas que não sejam dos seres de lá. Eles degradam outras raças. Então, para sobreviver no mundo dos demônios necessitaria, entre aspas, ser um demônio ou quem sabe a magia do Elizabeth seria o trunfo dela para sobreviver lá, já que o Meliodas não evitou dela ir. Meliodas iria ser o rei de Leones. Mas recusa, né? Não pode ficar ali. Halby quer ir para o purgatório e começa a construir laços pelo seu irmão Wilde que lutou tão bravamente no purgatório ao lado de Ban e Meliodas. E daí sim culminamos naquela cena de despedidas onde nossa expectativa é quebrada, o clima de final é destroçado com aquela cena do mangá de Meliodas acenando e na cena seguinte só o ventão da pedra colidinha atrás dele, colidinha Elizabeth e a bocinha dela, a bocinha simples que ela preparou para a viagem lá, manchada de sangue esmagada pela pedra. Meliodas gritando Elizabeth! E o título ainda não acabou. Ou era ainda não é o final. Bom, vem coisa aí e no ato do editor vem a pergunta a maldição não foi quebrada? Porque eu acho que se a gente pegar a cronologia dos três dias seria agora, seria esse momento que a maldição entraria em efeito e Elizabeth morreria na frente com Meliodas. Como assim a maldição não foi quebrada? Isso implica dizer que agora Meliodas terá que confrontar de alguma maneira ou a história se dirigir de alguma maneira para a Deidade Suprema? Algumas pessoas na poeira da explosão veem duas sombras lá atrás do Meliodas mas pode ser só efeito visual da cena de destruição ou pode ser dois novos personagens que apareçam no próximo capítulo. Não sei quando estou postando esse vídeo, não acompanhei nada 311 eu só estou postando os revistas atrasados e compilados porque está difícil de eu ler o mangá eu não tenho dinheiro constante para ficar pagando na JBC para ler não sou bom em inglês para ficar lendo inglês ficar lendo com um dicionário iria estragar dinâmica e eu sinto que ver os reviews do YouTube por exemplo o Animes Underground que praticamente você lê o mangá através dos vídeos dele de maneira muito gostosa o Marcelão faz um ótimo trabalho mas eu gosto de ver o vídeo do Marcelão depois que eu leio o mangá que eu tenho uma experiência própria com o mangá porque lendo lá primeiro me dá a sensação que falta algo ou de experiência incompleta isso é coisa minha mas vocês que não estão lendo Nanastazai ou vocês podem comprar pela JBC o mangá ter acesso a leitura ler em inglês como alguns estão fazendo ou ler através dos vídeos do Marcelão do Animes Underground que eu super recomendo e como ainda não acabou o que eu venho dizendo né só acaba quando os Gaidens fechar falta três Gaidens para fecharem Merlin Escanor e Meliodas tem que fechar com todos os sete Gaidens então precisamos dos Gaidens aí e aos Gaidens que serão a pista de quando a obra está perto de acabar eu acho é isso galera esse foi o meu review esse foi o meu impacto essa foi minha menção aqui a Nanastazai e vou trazer vídeos teorias e vídeos mais da obra não se preocupe sempre terá Nanastazai aqui no Zono OP então se não é inscrito se inscreve deixa like espalha o vídeo e eu quero ser aqui um abraço a todos vocês até a próxima galera e valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto